Salve galera, aqui é o Brother de novo e hoje estamos aqui pra falar de o Guilherme do Links E o deckzinho que vamos trazer hoje é mais um arquétipo ali, mais uma carta que saiu da Banlist E a gente vai tá tentando ressuscitar essa carta, que é o Aleister, né? Na verdade, o Aleister ainda tá limitado a 3, quem saiu da Banlist foi a Invocation, né? A magia de fusão ali do Aleister Então, como ela saiu, então ela abre possibilidade de você colocar, misturar o Aleister com outros arquétipos Já que a especialidade dele é realmente se tornar em guine pra vários decks E também estaria ali pra tentar rodar mais de uma, se a gente quisesse Porque ela tava limitada a 3 com a Aleister, então a gente tinha que rodar 2 Aleister e 1 dela Então abre mais possibilidades, beleza? Então, bora lá, vamos dar uma olhada no deckzinho antigo aqui que a gente vai tentar ressuscitar ele Pra tentar ver se ele arranca algumas vitórias, beleza? Mas antes da gente ir pra lá, já deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra ficar ligado aí nas notificações Toda vez que sair vídeo novo você tá aqui E se você tá gostando dos vídeos aí, você gosta dos vídeos aí Dá aquela moral, se inscreve no canal e compartilha aí pra me ajudar a bater a meta de uns mil inscritos Que tão quase chegando lá Falta pouquinho, acho que falta só 40 agora Então vamos tentar bater essa meta até o final do ano, beleza? Então se puder, deixa aquele likezão Se inscreve no canal pra ajudar, beleza? Me segue nas outras redes sociais também, me segue lá na roxinha Tô sempre fazendo uma livezinha lá, transmitindo algum torneio, alguma coisa Então cola lá que dá bom também, você me ajuda, entendeu? Então, bora lá, vamos dar uma olhada no deck E depois vamos pros dois replays que eu separei e vamos pro duelo ao vivo Beleza galera, essa é a versão aqui que eu montei Apesar da invocação, que é essa carta aqui do Aleister Ela não tá mais na banlist, ela não tá mais limitada Nessa versão aqui eu preferi rodar só uma, tá? Eu testei com duas, mas não tava muito legal Preferi rodar só uma, tá? E tô rodando aqui dois Aleister Porque a magia ali do Nils também tá limitada a três Então cria meio que ali uma dificuldade pra você rodar mais cópias Mas dois Aleister tá bom demais A Nils Fusil aqui também tá a três, então isso atrapalha Mas uma Nils Fusil aqui já roda de boa Esse deckzinho aqui é o deckzinho de fogo Usando a skill do Axel lá, né? Que é a recarga de fogo Então eu uso as cápsulas vulcânicas aqui pra comprar cartas Por isso eu tô usando aqui o Karma Cut Porque o Karma Cut você consegue descartar cartas E banir cartas do oponente Então é interessante por causa disso Então você sempre tem matéria na mão pra descarte Além de eu estar usando os MST aqui pra lidar com o Backroll do oponente E o Pelotão de Balista aqui que eu tributo um monstro que eu controlo E destruo uma carta do oponente, tá? Então o Pelotão de Balista combo bem nesse deck Porque tanto os Aleister lá no cemitério Quanto as cápsulas fazem vantagem Então não tem problema Tô rodando uma cópia do Nils aqui Pra poder ativar a Nils Fusil E fazer as invocações É o que a gente quer, tá? Invocar a fusão do Nils ali A Nils Fusil aqui quando ela tá no cemitério Ela dá uma proteção pro Nils, né? Pra fusão do Nils Então isso é bem interessante Então te ajuda E tô rodando aqui três cópias do Defensor da Magia do Dragão Já que ele entra Quando ele é invocado por invocação normal Eu posso descartar uma carta Isso também não é problema Porque a gente tem muita matéria de descarte Descarto uma carta E busco uma magia de fusão ali pra mão, tá? Então é bem legal mesmo O Defensor da Magia do Dragão Comba bem nesse deck Tem o efeito das cápsulas vulcânicas Quando ela tá no cemitério Eu posso pagar 500 pontos de vida E buscar uma outra cápsula pra mão, né? Isso me ajuda E o efeito da esquiva aqui Quando eu tenho dois monstos de fogo na mão E não controlo E não tenho mais cartas na mão Eu posso ativar a skill Devolvo essas duas cartas E compro duas cartas Então eu posso às vezes Me desplicar por essa skill Então é bem legal Então o deck é bem simples Não tem muito o que fazer Não tem muito segredo Aqui o deck roda mais ou menos igual Era antigamente E é só tentar segurar o jogo ali E depois invocar o bichão ali O Purgatril E sair batendo em todo mundo Aqui no extra deck também Eu tô rodando dois Purgatril Já que ele é a fusão de fogo Do Aleister, né? Ele tem um efeito legal Porque ele consegue bater em todo mundo Que tá no campo e tal Então ele pode atacar todo mundo E ele ainda dá dano perfurante Pra quem tiver em modo de defesa Então o Purgatril é bem carrasco Mesmo ele entra batendo E destruindo todo mundo Além de ainda dar ataque perfurante Então não adianta nada O componente colocar em modo de defesa Tô rodando aqui o Nils corajoso Já que a fusão do Nils É pra mexer com a enguínea do Nils E de Exceed aqui Eu tô rodando um Rebelião Negra Já que ele rouba o ataque do oponente Então ele sempre vai deixar Um bicho mais fraco ali Pra você poder passar por cima A Barata Que pode ser útil Principalmente contra o Mech Cavaleiro Contra o Infernoite Então é bem legal a Barata A Aranha que ainda ajuda Ainda é um excelente Exceed E pra fechar aqui o Extra Deck Eu coloquei o combinho aqui Do número 27 Com o Megazord aqui O Mech Super Quantal Já que fazer esse combinho aqui É bem legal É bem forte na verdade Uma carta que se encaixa bem aqui agora Nesse Extra Deck Seria a mãozinha A carta da Box Nova Mas eu ainda não peguei ela Se caso você já tiver pegado E quiser encaixar ela aqui Também dá Beleza? Então esse é o deck pessoal Não tem muito segredo Esse é um deck antigo Pra caramba A Lace tem uma mecânica antiga Então a gente só tá tentando Ressuscitar ele Depois se aparecer alguma outra versão Mais interessante Eu posso até trazer aqui E mostrar Beleza? Mas é isso aí Vamos lá dar uma olhada Em dois replays que eu separei E depois vamos pro duelo Ao vivo Beleza galera Bora lá pro primeiro replay E tamo aqui com o Axe Pegamos ali um Yuya E aqui a gente tava pra subir Tava com uma série de quatro vitórias Aqui a gente ia subir Eu só não lembro Acho que era pro Lendário 2 Se não me engano Mas beleza A mão aqui abriu boa A Lacer na mão Nils Fusil Aqui eu fiz uma pequena misplay Aqui porque eu devia ter dado A Lacer primeiro E depois invocado Dado a Nils Fusil Já que eu poderia Buscar aqui primeiro Mas tanto faz De todo jeito eu não ia conseguir Fazer muita coisa mesmo Então ativei o efeito Da cápsula vulcânica Lá Busquei aqui Aí o que eu fiz? Eu setei invocação Pra poder ativar A skill aqui Devolver duas cartas E comprar mais duas Na esperança de comprar Uma trap Daí eu comprei O Karma Cut Beleza O cara tava jogando De Infernoid Ele já ativa o efeito Aqui do Decatron Ele foi ali No MST Ele destruiu o MST Não quis bater em ninguém Ativo o meu MST Aqui pra obrigar ele A trazer coisas Agora o Tom Ele vai ter que trazer coisas Pro campo Senão ele perde o efeito E aqui já fica Bem mais tranquilo Pra mim O jogo tá meio que Controlado Não tá muito difícil Eu consigo comprar Eu busco aqui A outra A outra cápsula Ativo o Karma Cut Usa a cápsula Pra poder Banir né A carta dele Pra não ser banido Ele tem que dar o efeito Ele tira o Nils E daí Eu dou a invocação O Decatron Bane Ele vai tentar banir A minha carta ali Pra tirar ela do campo Da cemitério Mas os monstros dele São de fogo também Então Não adianta E aqui Eu podia ter O jogo aqui tava tão controlado Que eu podia ter Por exemplo Atacado primeiro Com o Nils Ele deixava passar Mas aí eu quis atacar Ao contrário Aqui pra Obrigar ele a trazer Tava dando delay Eu imaginei que fosse a trap Eu falei Deixa esse cara trazer os bichos Que eu quero ver Se ele consegue passar Daí O Decatron aqui Vai ativar efeito Ele bate aqui Só que eu já tinha batido Com o Purgatril E daí eu não conseguia Bater de novo Se eu tivesse batido ao contrário Eu podia finalizar ele aqui Fácil Fácil Mas eu falei Vamos ver se ele consegue Voltar pro jogo E daí o cara até que Jogou bem Jogou bem Falei Tá Vamos lá Aqui eu tava testando O limite aqui Os limites Descartei o Defensor da Magia do Dragão Pra negar o efeito dele Ele traz aqui O Deviat Dá um laço que une Daí ele vai bater Descarta o Aleister O Deviat tem que tributar Pra ele não morrer Aí ele nega Meu Aleister Beleza Mas aí ele consegue Destruir aqui o Purgatril E eu ainda fico com o Nils na mão Falei Beleza Agora aqui minha vez Compro o Defensor da Magia do Dragão Ativa Aqui o Defensor da Magia Ele não quis negar Porque senão ele ia ter que sair do campo E aí ele ia perder Do jeito a situação dele Tava bem complicada E aqui não tem muito o que ele fazer Bom Eu coloco todo mundo Em modo de defesa aqui Beleza Aqui dá Realmente aqui eu não conseguia fazer nada Ele teve que atacar aqui Mas agora era tranquilo Ele não conseguiu descer ninguém O Deviat meio que dá uma atrapalhada nele Ainda compra O Karma Cut Aqui ainda Eu joguei um pouquinho errado No primeiro turno Que fez todo esse rebuliço Se não Dava pra ter finalizado o jogo já Mas aqui eu também Eu tava jogando mais tranquilo Eu não queria forçar E ganhar o jogo rápido Eu queria ver se o deck Conseguia voltar pro jogo E realmente conseguiu Eu tava jogando meio que nessa vibe Tentando Explorar as jogadas do deck Tentar fazer mais coisas Mas aí É o que deu pra fazer E o cara Quitou Beleza Então o deck Tá jogando bem Tá jogando bem Beleza galera Bora lá pro segundo replay E a gente pegou Um memezão aqui Pegou um deck de fóssil E a gente tava com Cinco vitórias seguidas E se não me engano Nesse replay aqui Eu deixei ele Porque nesse aqui Eu tentei jogar mais agressivo Pra meio que explorar mesmo E tentar finalizar O mais rápido possível Então você vê o deck Jogando mais safe E depois mais agressivo Aqui Eu fiz o que eu tinha falado No outro replay Dei normal Eu dou a Lace Depois eu dou a Nils Fusil E daí eu tento Mesclar um pouco E aqui eu tenho Por exemplo Eu tenho a balista aqui Então a Lace Em modo de ataque Não tem problema Então eu seto Todo mundo aqui Eu tenho uma balista Eu não quis setar a invocação Como o bait Vai que ele destrói Minha invocação Ele acerta um tufão Acertou justamente Minha balista Safado E bateu aqui no Alacer Destruindo ele Daí eu ativo o MST Aqui e destruo o set dele Que era Um aparelho de evacuação Obrigatório Mas aqui tá tranquilo Tá bem safe Lembrando aqui Que a carta dele Cai no cemitério E ele meio que Vira um book Então ele vira A carta da gente De face pra baixo Tá vendo Eu comprei duas Karma Cut aqui agora Então tá bem safe Aí eu abuso aqui Agora eu vou ativar O Alacer Fazer a play do Alacer Eu invoco o Purgatril Ele tem que virar O Purgatril de face pra baixo Porque senão Ele vai morrer Porque senão O Purgatril Na verdade o Purgatril Só ataca uma vez Só ataca várias vezes Contra monstros Então dou o primeiro dano Aqui no bicho dele Ele vai virar o Nils Agora de face pra baixo Beleza Eu não consigo atacar de novo Mas eu tenho cartas Tem duas cartas aqui Pra descartar Pra negar ali A carta dele Bani os monstros dele E ele consegue fazer O bichão aqui Banindo o meu Nils Ele faz a máquina A máquina entra aqui Diminuindo o ataque De todo mundo E ele vem pro ataque Eu dou o Karma Cut Descartando a Capsule Beleza E daí o cara já quita Porque tem o Purgatril Dando perfurante Não tem o que esse cara Fazer aqui Pra ele conseguir sobreviver Beleza galera Bora lá de duelo ao vivo Agora e pegamos Um Playmaker Vamos ver se a gente Consegue ganhar Esse jogo aqui Jogando de Aleister Vamos ver se um meta antigo Consegue bater Num deck meta atual Não tá com as melhores mãos Aqui não Posso dar normal sumo Aqui do Defensor da Magia do Dragão Descartando a Aleister É uma play legal Posso dar normal sumo Do Defensor da Magia do Dragão Descartando o Aleister Descarto o Aleister Daí eu vou buscar A Nils Fusion Tá Agora aqui eu ativo o Defensor Ativo o Defensor Vou revelar aqui um Purgatril E vou o Aleister no campo Daí eu vou trazer o Aleister pro campo Beleza Agora aqui eu vou ativar A Magia Nils Fusion ativada E daí eu vou Invocar o Nils Já joga o Nils pro cemitério Joga uma cápsula Joga uma cápsula lá Não vou ativar Vou ativar aqui o efeito da cápsula Pra poder buscar uma outra cápsula pra mão E limando o deck E setar essas duas cartas aqui Pra servir De bait Vamos finalizar Vamos deixar pra usar skill No outro turno E vamos ver o que esse cara tem Ih é Kálice Mundial Tá bom Caramba Tá Fez o Winduck E quitou Só? Meu Deus Quitou mano É Aleister pôs pressão E o oponente se rendeu Então é isso galera Esse é o deckzinho de Aleister Você ainda consegue arrancar Algumas boas vitórias Com ele na ranqueada E a gente tá na expectativa Eu tô muito na expectativa Que venha cartas novas de Aleister Fusão nova de Aleister pro jogo Não sei o que a Konami pode querer fazer Já mexeu ali na Banlish Mas tô na expectativa De chegar alguma coisa nova Pro deck de Aleister Beleza? Então vamos esperar Vamos ver se na última box do ano E vem alguma coisa Valeu? Então brigadão pra todo mundo Que assistiu até aqui Tamo junto Até a próxima E fui